Agora vamos falar sobre um assunto aí, ó, que também envolve beijos, hein? O Cajuru fez uma denúncia aí grave contra o Bolsonaro e os filhos. Segundo o Cajuru, o cartão corporativo era usado em casas de prostituição. É, o Bolsonaro e os filhos iam pra farra com o cartão corporativo. O Cajuru falou numa entrevista, eu vou já já mostrar o áudio aqui dessa entrevista, entrevista na CNN, em que ele detonou o Bolsonaro, assim, entrevista longa dele na CNN, só detonando o Bolsonaro, eu fiquei assim, eu fiquei embasbacado. Sabe por quê? O Cajuru era bolsonarista, mas muito bolsonarista, ele não era pouco bolsonarista não, ele foi inclusive eleito por bolsonaristas, um dos primeiros vídeos do Plantão Brasil aqui, eu lembro, isso foi em maio de 2019, o primeiro vídeo do canal foi em 4 de abril, se eu não me engano, de 2019. Aí em maio, um dos primeiros vídeos do canal era o quê? Era um vídeo curtinho, eu comentando uma fala do Cajuru, em que ele xingava os eleitores dele, porque os eleitores bolsominions dele começaram a atacá-lo, porque ele teve alguma coisa dele com um dos filhos do Bolsonaro, ele começou a se atacar. Ele falou, ah, quer saber? Eu não preciso mais, eu vou ser senador de um mandato só, já posso me aposentar depois de 8 anos, vocês que se danem. Bem atitude de bolsonarista, aliás. Aí, em 2021, talvez você não esteja lembrado, vamos lembrar primeiro a conexão do Cajuru com o Bolsonaro. Bolsonaro, o Cajuru foi um dos senadores que entrou com um pedido no STF pra que a CPI da Covid acontecesse. O pedido caiu nas mãos do Barroso, e o Barroso ordenou que o presidente do Senado, que era o Rodrigo Pacheco, vamos lembrar, o Rodrigo Pacheco tava assim com o Bolsonaro, não queria a CPI da Covid. Ordenou que ele instalasse a CPI na mesma semana, e a CPI foi instalada. Os bolsominions começaram a atacar o Cajuru, sabe o que ele fez? Você talvez não esteja lembrado, mas vou refrescar a sua memória. Ele gravou um áudio de uma conversa que ele teve com o Bolsonaro. Ele gravou uma conversa combinada de 7 minutos junto com o Bolsonaro. Conversa em que ele puxava o saco do Bolsonaro, assim que eu vou falar, se alguém chutasse as partes íntimas do Bolsonaro naquele dia, o Cajuru ia ficar com os dedinhos dele todos quebrados. Esse nível aí, viu? Puxa, saquismo assim, forte. Inclusive, ele tava contradizendo entrevistas que ele deu dois dias antes. Lembra que quando começou a CPI da Covid, o Bolsonaro queria mudar o escopo da CPI? Enfim, isso fica pra depois, eu falo mais disso. Mas agora, o áudio dessa pessoa aí, que tava com o Bolsonaro tentando mudar o escopo da CPI da Covid, o áudio que ele gravou combinado com o Bolsonaro era isso, pra que a CPI investigasse apenas governadores e prefeitos. E aí, deu tudo errado, a CPI acabou acontecendo, o Cajuru foi mudando de lado depois. Ficou insustentável ele continuar no bolsonarismo. Aí, vamos lá, entrevista do Cajuru agora, na CNN. Tá aqui, ó, pra quem quiser. Tá aqui, não sei nem se dá pra ver direito. Tá aqui o Cajuru na CNN. Vamos lá, mas eu vou colocar o áudio aqui, até porque a qualidade tá bem ruim. Vamos lá. Basília, é muita coisa escandalosa, entendeu? Tem gastos de filho dele, até, desculpa falar, né? Com cartão corporativo, até em casas de prostituição. Ou seja, é assim, é de você ficar aturdido, aturdido. Não dá pra não revelar e pra não entregar à justiça pra ela investigar e pra ela punir. É algo, assim, inacreditável. Pois bem, na entrevista que o Cajuru tava falando dos gastos do Bolsonaro com cartão corporativo, ele falou o seguinte, olha, esses gastos eu já estou enviando, terei reunião nesta semana com o diretor-geral da Polícia Federal, que é o Andrei Rodrigues, e eu vou entregar pra ele todas as provas. Por quê? Porque os gastos do cartão corporativo caíram, caiu o sigilo, foram revelados. E aí, tem uma agência chamada agência, quem sabe que conseguiu todos os comprovantes. Porque até então, o que se sabia? Ó, gastaram no cartão aqui, gastaram ali, mas não tinha os comprovantes. Pô, Bolsonaro gastou 90 mil num restaurantezinho desse tamanho. Comprou o quê? Tem que ter uma nota fiscal. Comprovante, comprou o quê nesse restaurante pra custar 90 mil? Pois bem, aí saiu, só que são, imagina, dezenas de milhares de comprovantes. Até porque os gastos eram estratosféricos. Inclusive, comprovantes que provam que não só o Bolsonaro usava o cartão. Ilegalmente, os filhos do Bolsonaro também usavam. Vamos lembrar, vai ter Bolsominion falando, porque quando você conversar com alguém, provavelmente o Bolsominion vai usar o argumento mais burro possível. Mas e os gastos do Lula? Eu vi argumento. Ah, mas quando o Lula era presidente, a dona Marisa tava sempre com roupas caríssimas, também comprava no cartão. Pra tentar justificar o fato da Michelle fazer rachadinha e roubar também dinheiro do cartão corporativo e pagar as contas dela, dos parentes dela e das amigas dela, viagens de luxo e tudo mais. Porém, no governo Lula e no governo Dilma, o cartão corporativo era transparente. Inclusive, foi o Lula quem criou o Portal da Transparência. Então, o que acontece? Todo mundo sabia no que era gasto. Um exemplo é que o ministro da Dilma, Orlando Silva, ele foi demitido porque ele gastou 8 reais, 8,50 numa tapioca. Por que que você sabia que o ministro da Dilma gastou 8,50 numa tapioca? Porque o gasto não apenas era transparente. Você ficava sabendo no dia seguinte. Já caia no sistema do Portal da Transparência e você já tinha acesso, inclusive, a tapioca que ele comprou. A tapioca nem lembra o sabor, que isso dava pra saber até isso. Você tinha ali a nota fiscal, a nota fiscal, a tapioca de queijo, por exemplo, tá ali. E aí se sabia. O ministro foi demitido, teve uma CPI pra analisar os gastos do cartão corporativo da Dilma. A CPI, obviamente, também queria analisar os do Lula, não acharam nada. Então não é, ah, nossa, como é que era? Não. Sempre foi transparente. Quem decretou sigilo de 100 anos que caiu agora foi o Bolsonaro. Aí o Kajiru, diz ele que ele e a equipe dele começaram a vasculhar todos os gastos do Bolsonaro. Todos os gastos. E que, olha, era uma farra danada. Muitas, muitas festas. Eu dei aqui exemplo de uma festa que aconteceu em Goiás, porque eu lembro que eu fiz vídeo na época, o Renan Bolsonaro, ele, muita gente, a polícia chegou lá, expulsaram ele da festa, tudo mais, um monte de gente foi detida, porque no meio da pandemia, quando tinha o lockdown, ele fez uma festa, ele tava numa festa com mil pessoas. O que ficou sabendo pelo cartão corporativo é que naquele final de semana, ele e o Eduardo Bolsonaro estavam em Goiânia. E os dois gastaram juntos 60 mil reais no cartão corporativo. 60 mil reais num final de semana. Eu tô falando, eles levavam vida na babesca, assim, vida de, a gente fala, é vida de playboy. Eu vou falar, olha, playboy não gasta isso não. Eu tô falando, é vida de multimilionária. Só milionário que gasta 60 mil num final de semana de farra. E que aí, ficou sabendo o quê? Que o Renan Bolsonaro gastou quase 10 mil reais em serviços de catering. Catering é uma palavra bonitinha pra buffet. Serviço que, que, que serve comida, bebida, pra festas, pra eventos. Quer dizer, a festa com mil convidados foi paga pelo Jair Renan Bolsonaro. Uma festa ilegal durante a pandemia. Só que não ia ter investigação da Polícia Federal na época, porque o presidente era o Bolsonaro. Imagina se, se não fosse a Polícia Federal aparelhada. Você ficaria sabendo durante a pandemia, quando tava todo mundo ficando em casa pra não sair e tudo mais, o Renan Bolsonaro tava gastando em festa. Agora, diante desses casos, eu falo, qual será que dos filhos do Bolsonaro que tava frequentando casas de prostituição? Pois bem, o Renan Bolsonaro, pelo menos, parece que ele não, que ele não precisava frequentar casa nenhuma, que ele tava sempre nas festas. Agora, eu, Eduardo, o Carlos, o Flávio, qual é o dos filhos? Segundo o Cajuru, um deles. Pra saber que é um dos filhos do Bolsonaro, é bem simples. É isso que o Cajuru vai apresentar à Polícia Federal. Bem simples. Você vê em que local o cartão corporativo foi gasto, e aí você vê que, naquele dia, o cartão corporativo foi gasto naquela cidade, qual dos filhos do Bolsonaro viajou pra aquela cidade no dia. Eu vou te dar um exemplo. Era fácil saber que o Renan e o Eduardo Bolsonaro gastaram aquela fortuna em Goiânia. Por quê? Porque os dois viajaram pra Goiânia num dia, os gastos no cartão corporativo começaram naquele dia, no dia seguinte, eles foram embora, que eles chegaram sábado e foram embora domingo, sábado de manhã até domingo à noite, no final de semana, quando eles foram embora, os gastos no cartão corporativo ali naquela cidade pararam. Então, peraí, os dois chegaram, começaram os gastos, os dois foram embora, acabaram os gastos aqui. Tá óbvio que foram eles. Ou um dos dois, ou os dois juntos. É isso. Ó, peço aí, aqui na camaleona não, eu sou vermelho, ó, peço aqui a sua inscrição no canal. Falou. Tchau.